Sabe aquele buraco na rua, bem na frente da sua casa ou por onde você passa com seu carro? Você sabia que a responsabilidade por tampar este buraco é da prefeitura? Ah sim, talvez você sabia, mas você sabia que você pode avisar e solicitar para que a prefeitura faça o reparo deste buraco? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou o Ed Vieira Arquiteto. O canal Falando de Cidade é o seu canal de arquitetura, construção, reforma, decoração e olha que eu dou até dicas para a documentação do seu imóvel. E antes de irmos para o vídeo de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Sabe dicas como as que eu estou falando hoje no título deste vídeo? Nós temos três vezes por semana vídeos exclusivos com conteúdos para você aplicar na sua obra, na sua construção, na sua reforma, na sua cidade. Dicas de um arquiteto diretamente para você, vem comigo para o vídeo. Quando nós temos um buraco, quando nós temos algo na rua que atrapalha a circulação dos veículos, que atrapalha a circulação dos pedestres, isto desvaloriza o seu imóvel, desvaloriza o seu terreno, desvaloriza a sua casa. O seu imóvel perde valor comercial e você não pode deixar que isto aconteça. Para isso, você tem que protocolar solicitação oficial na prefeitura da sua cidade, solicitando a regularização. Sabe por quê? Quanto mais pessoas fizerem esse tipo de solicitação, a prefeitura trará a resposta para você e fará o que é necessário. Na cidade de São Paulo, você pode fazer solicitações como esta de tapa-buraco pela internet ou por telefone. Por telefone é o número 156. Você liga 156 e vai ser atendido. Quando você for atendido, você faz a sua solicitação. Pela internet, você faz um pré-cadastro no site 156, que a prefeitura disponibiliza. Está difícil de você encontrar o site? Vou deixar aqui na tela escrito completamente como você deve procurar este site. Porém, se você procurar no Google e digitar 156, canal 156, prefeitura de São Paulo, vai aparecer em primeiro lugar para você encontrar o link, fazer o seu cadastro e deixar a sua reclamação com o número de protocolo. E quando você for atendido, você vai ter a resposta através deste número de protocolo. Na cidade de São Paulo é assim, em outras capitais do Brasil também funciona da mesma maneira. Você faz a sua solicitação por telefone ou pela internet ou você protocola diretamente na prefeitura da sua cidade. Antes de você sair do vídeo que nós já estamos finalizando, deixa o seu like e vem comigo para o próximo vídeo. Fica no canal Falando de Cidade. Fica no canal. Fica no canal. Fica no canal.